E aí pessoal, mais uma jogabilidade de Starcraft 2 no mapa Miner Evacuation e estamos com Honey Horner no level 10 e vocês podem ver a diferença que nós temos na parte superior. Temos o quarto especial destravado. Então o que tem nesse especial novo? Simplesmente cai uma estação espacial em cima de um determinado local que você escolhe e nessa estação espacial ele começa a soltar várias naves pequenas que nem aquelas do Carrier e ele fica atacando o seu inimigo. Então é um especial, até que interessante. Mas não é assim tão bam bam bam, é um especialzinho. Mas depois quando você atinge o level 15, essa estação espacial ele explode como se fosse uma bomba nuclear. Aí sim o negócio já começa a ficar interessante. Então é um diferencial, mas eu ainda prefiro aquele outro especial de bombardeiro. Eu acho que é mais vantajoso. Ele tem uma área de ataque bem maior. Então eu prefiro aquele especial, mas qualquer especial é bem vindo para a gente poder, para ter um pouco mais de opções para a gente atacar ou para defender. Então esse mapa vocês já conhecem. Vai vir assim, tem cinco naves com mineiros. Eles estão tentando escapar desse local. Mas durante esse meio tempo vai vir inimigos tentando destruir a nave e você vai ter que proteger eles. Então é um mapa tranquilo. Aqui aparece assim, você tem que proteger quatro vezes. Então eu acho que no hard eles aumentam para cinco. Então e fora que vem um pouco mais de inimigo, vem ataque rush, por exemplo, antes de você desenvolver a base e já começa a vir vários caras tentando te atacar. Então tem algumas coisinhas assim no modo hard. O que mais? É bom você já destravar aquele especial do Reaper para que ele fique soltando as minas, as bombinhas. Então isso aumenta bastante a parte de dano. Então eu recomendo você fazer isso. Já temos aqui um baques voador. Vou fazer outro aqui. Esse mapa é bem tranquilo, não é tão difícil assim se você jogar no modo normal. Agora já temos esse aqui. Deixa eu fazer aqui um fuse e um core. Eu acho que você precisa ser mercenário, não é? Você vai fazer o bombardeiro. Vai fazer um novo upgrade do Jet Pack. Vai para frente. Não tem nada mais. Eu acho que você precisa ser mercenário, não é? Vou fazer agora o bombardeiro. Ou será que eu faço mais um supply? É, vou fazer mais um supply. O bombardeiro. Alguns upgrades de arma. E de defesa. Aí tá vindo alguns zumbis, né? Então... A gente consegue assim... A primeira assim é bem tranquilo. Você consegue defender bem de boa. Aí vou fazer mais um, né? Aqui de bombardeiro. Não tem o suficiente minerais. Grande trabalho, hein? Aqui de bombardeiro. Aqui de bombardeiro. Aqui de bombardeiro. Eu tenho a atenção dos inimigos. Jodais, o que vocês têm? Aqui de bombardeiro. Aqui de bombardeiro. Aqui de bombardeiro. Aqui de bombardeiro. Eu tenho a atenção dos inimigos. Nossa base de bombardeiros é em um ataque. O hito está pronto para para. Comandadores,рутão consentida para entender aquilo. A Fleta Dominion pode desembarkar em qualquer momento. O grande grande atleta tem um desembarkado. Tem believe? Eu usei o especial da Estação Espacial. Esse é o melhor atleta do banco. Mas as forças são um... Como se fosse o Carrier E tem uma pequena explosãozinha Que não causa assim tanto dano Então é É um especial até que Ajuda, ajuda Qualquer especial Ajuda, não vou reclamar Mas ainda prefiro o outro O terceiro Que vocês estão vendo na parte de cima O CTRL C Eu comprei aqui o Raven Que é o detector Eu só compro ele porque É detector E o que ele faz mesmo Não sei Parece que ele mira alguma coisa Não sei pra que serve Quando eu vejo assim Uma estratégia assim que dá certo Ah não sei Dificilmente eu mudo Sei lá Acho que se eu fazer mais um supply Já dá Deixa eu colocar algumas bombinhas Aqui próximo a minha base Aí já apareceu a missão secundária Vou fazer aqui mais uma Bombardeiro E já completamos 200 De tropa máxima De supply Quer saber Acho que vou aproveitar E fazer a missão secundária A missão secundária é um Light Ringer É um sapão Que ele fica Guspindo assim Uma gosma verde Aí mata tudo que Tiver ao redor Aí depois ele fica escondido Aí você tem que esperar ele Submergir Aí tem esses negócios Mas dá pra matar assim De boa Mas É É uma missão secundária Assim Tranquila De se fazer Não tem assim Tanto mistério Ó Esse aí Eu vou soltar aqui O especial Do Render Order Cadê o cara? Mostra a sua cara Aí Aí o cara Apareceu E ainda estava No período Do especial Aí veio vários Vários tiros De bombardeiro Ai caramba Perdi todas as minhas tropas Bosta É o ruim Do Honey Horn Era que não existe Médico Então Ué É impressão Ou Eles estão se Curando sozinhos Olha Vocês estão percebendo Que as tropas Estão se curando Nossa Que legal Eu não Não sabia disso Aí Eu não sabia Que eles se Regeneravam Interessante Reenforçamentos Para a fronteira Eu tenho que colocar Alguma defesa Né Não sei O que eles estão O que é isso? O que é isso? Minas bombas estão esperando os comandos. SCB prontos! O Gran Reaper tem um prato. As forças estão sob ataque. Adicionamento completo. Vem os kits adicionais para o nosso barco de voador. SCB prontos! SCB prontos! SCB prontos! Bom, no último vídeo eu havia descoberto o nome desse barco de voador. Era Armory... Não, não, cadê? Era um nome aí que, cara, eu acabei esquecendo de novo. E tem outra missão secundária. Aqui tem uns dois mega robôs, né? Exterminadores, alguma coisa assim. Aí ele vai começar a disparar assim, tiros, mísseis, tudo quanto é lado, né? Então é bom você... Oh meu... Matar com rapidez, né? Acho que eu vou aproveitar e soltar o especial, né? Do... Da estação espacial. Ó, ó, ó os tiros vindo aí. Tá, ó, ó... Tá, ó... Tá, ó... Tá, ó... Tá, ó... Tá, ó... Cadê? Eu soltei aqui o especial, né? Do... Do... Da estação espacial. Tá, ó... E conseguimos fazer tranquilamente. Deixa eu ajudar aqui. Deixa eu ajudar aqui. É, compramos o nosso primeiro Battle Cruiser. Pra dar uma moral. Ainda bem, né, que ele colocou vários bunkers, então... Acho que isso ajuda. Outra coisa... Acho que ele não sabe jogar muito bem com o Manski. Pois ele podia fazer o upgrade das armas. Acho que eles estão com aquelas armas normais. Metralhadora comum. Acho que ele ainda não sabe fazer isso, né? Mas... Ajuda bastante comprar aquelas armas especiais. Que um é... Metralhadora um pouco mais forte. Um tiro azul. Dois é... Firebat. E três é um lança-mísseis, né? Que, cara... É... Faz uma diferença do caramba, né? E outra também... Outro vacilo. Ele tinha que ter ativado o... Modo... Patriota. Que aparece o... Holograma do Manski, né? Que isso aumenta... Pra você ficar soltando o especial várias vezes. Mas... Acho que ele ainda tá na fase inicial. Ainda não sabia jogar muito bem. Olha os meus mísseis assim, né? As minhas defesas aqui. Ajuda... Ajudou, mano. Eu ia soltar aqui um bombardeiro, né? Mas... Eu ia ser avançado. Cara, esse negócio é muito apelão, né? Várias naves aqui atacando. Cara, esse kit adicional, né? Do barroquês voador. Caramba! É... É bem apelão. Vamos lá. Um grande trabalho, hein? É o seu tempo. Você sempre está dispensando? Hum? Eu posso dar uma vez. Aproveitar e destruir a base inimiga. Aproveitar e completar. Deixe o negócio para mim. A base não é. São algumas estruturas, assim, mechurugas, né? Eu usei aqui o jetpack. Eu vou falar que quando eu jogava o modo campanha do Starcraft 2, eu não gostava muito de jogar com Reaper. Praticamente que eu não comprava. Eu só usava os mariner. Nossos alianos estão aqui. Mas só que, porra, eu posso falar que mudou aqui os meus conceitos, né? Não sabia que era tão apelão. E deixa eu dar um especial aqui, né? De bombardeiro espacial. Não sei se o negócio é vermelho, né? O que que tá parecendo isso? Então só falta aqui uma última onda, né, proteger aqui a nave e já terminamos a missão. Então a única coisa assim diferente que tivemos nesse level 10 é esse upgrade do especial da estação espacial. Outra também, acho que a partir do level 11, vocês vão ver assim no finalzinho do vídeo, né, qual o upgrade do level 11. Mas se eu não me engano, eu acho que melhora em 50% a cura das tropas. Então que nem Zerg, eles meio que se regeneram, né. Então é um upgrade a mais, né, que é bem-vindo. Então dê uma olhada assim na descrição, né, no finalzinho do vídeo. Há uma liga na sua duela, eles precisam de lançar bem-vindo, mas eles não tem o suficiente para retorná-los. Vamos fazer um pouco de caos com essas minas, hein. É, comprei mais um Battle Cruiser. E se eu não me engano, acho que é no level 11 ou 12 em que você consegue kits adicionais do Battle Cruiser. Então vem umas placas, umas armaduras a mais e ele fica bem overpowered também, né. Então, caramba, fica bem legal. O Bombardeiro também, ele começa a soltar na pau, né. Não é uma bomba simples, ele começa a soltar uma bomba incendiária, né. Que fica assim, pegando fogo durante alguns segundos. Então, caramba, isso também fica bem, bem louco. É, e poucas vezes eu usei aqui, né, o Especial do Bombardeiro, né, vou usar agora. Nossa, é bem legal isso aí. Aí o cara usou o Especial do Zerg. O Elis, o Zerg! Só mais alguns segundinhos. Eu usei aqui o Especial da Estação Espacial. E aí, boom, vou explodir. Good game! Então é basicamente isso, espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! E aí, boom! E aí, boom! E aí, boom! E aí, boom! Amém.